Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal DolphGames e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de escola de dragões aí no canal, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade galera, as missões que a gente estava fazendo lá com perna de peixe, antes de mais nada eu quero que vocês deixem aquele like, para ajudar o canal a crescer cada vez mais, não esqueça de deixar seu comentário, e lembrando também galera que nós temos aí o nosso grupo do discord, quem quiser participar, o link está na descrição, quiser jogar comigo algum dia, conversar comigo, o link está na descrição, é só entrar lá e vem fazer parte da família da anarquia, então é isso, vamos dar continuidade aqui, vamos lá falar com o bucket, a ele aqui ó, o bucket aqui, entregar para ele, gosto muito de baldes, deve ser balde da minha cuca, que me deixa com vontade de colecionar pequenas coisas de madeira, você pode ficar com isso aqui, eu tentei usá-lo como sapato, é isso, eu geralmente calço com 13, então ganhamos um balde aqui, um balde do cabeça dura, bruto, aquele balde fede como o pé dele, o mau cheiro pode ser sentido em todo lugar, poderia enchê-lo de água no lago da escola, é só entrar na água e recolher um pouco dela, beleza, então vamos encher aqui de água, é o jeito certo, deverá levar o balde de água para a botânica, antes que a água entorne, beleza, então vamos entregar aqui a água para a botânica, a botânica está na vigia galera, vamos lá para a vigia, entregar esse balde boladão, antes que entorne essa água toda, a gente tem que pegar tudo de novo, beleza, vamos lá falar com a plegma, está quase na hora de a gente alimentar, caramba, você lavou os pés com esse balde, como ele fede, mas essa água fedorenta vai realmente ajudar, obrigado, aquele balde de água vai quebrar o galho até o final da estiagem, mas precisamos de uma solução melhor, pode conversar com o Soluço sobre esse problema, beleza, conversa com o Soluço sobre uma possível solução para a seca, então tá, vamos falar com o Soluço na escola de dragões, vamos lá para a escola de dragões, vamos lá falar com o Mano Soluço, para ver se ele consegue resolver a seca que está acontecendo aqui em Berk, galera, Beleza, chegamos aqui, vamos lá falar com o Mano Soluço, cadê ele, cadê ele, rapa, converse com o Soluço, Soluço está onde, Soluço me trolou, hein, caramba, Ah, e tá aqui, rapa, na porta da vigia, beleza, precisa conseguir bastante água em um curto espaço de tempo, certo? Vamos pensar juntos em uma busca de uma solução, acho que conseguir água é um líquido, portanto pode mudar de estado, dependendo das condições da temperatura, As nuvens não são nada além de água aquecida em forma de vapor, quando a temperatura da água diminui, né, Você precisa de uma gelada preta, não é isso não, ok, tem que falar com ele sobre a tua parada, beleza, vamos ver, vamos ver se ele mudou de admissão, galera, a gente tem que, aqui ó, recapitular, acho que conseguir água é um líquido, portanto pode mudar de estado, dependendo das condições da temperatura, Tá, beleza, então, vou ir para o bloco de gelo, além da cratera, cadê o bloco de gelo? Além da cratera, é saindo da cratera, né, então vamos voar aqui, além da cratera, uou, saí daqui, galera, cadê o dragão tá lento, a gente tem que deixar ele feliz, galera, Vamos alimentar o nosso panqueca, o panqueca trabalhou muito, o panqueca tá trabalhando muito, então, vamos clicar aqui, dar comidinha pra ele, dar um Viperfish, Aí, alimenta pouco, a rank, a rank também alimenta bem, ó, beleza, você alimentou muito o seu dragão, beleza, ganhamos uma frámula, galera, Então, agora sim, o dragão tá rápido e feliz, vamos lá, para além da cratera, Beleza, a gente tem que achar um bloco de gelo agora, cara, Achamos, Uou, chegamos, ótimo, se trouxeram um pouco de gelo, se trouxeram um pouco de gelo, poderá derretê-lo e terá sua fase ali, Beleza, então, vamos quebrar aqui com o nosso machado boladão, gelo, Pega aí, banqueca, Ótimo, vamos resolver o problema da Plagma, manda um piscar de óleo, obrigado por sua ajuda da Off Games, leve isso para a Plagma, manda um oi pra mim, beleza, então, a gente vai para a Plagma, lá na vigia, Beleza, ganhamos mais algum dinheiro aqui, três vezes e pouco, e vamos falar com a Plagma, já dá para a gente comprar a nossa ovelhinha boladona preta, hein, Vou falar com a Plagma aí, para ter muito gelo, aposto que, se todos os colheres ajudarem, poderemos regar todas as plantas em minha plantação, entendi, Podemos derreter o gelo rapidamente e usá-las em bolas de fogo, vou raspar um pedaço de gelo e colocar o sobrão aquecedor, abastecedor de água da estufa, que fica atrás de mim, Clique sobre um bloco de gelo, então clique no botão de tal modo que o Panqueca possa tirar uma bola de fogo, isso deve ser o suficiente para produzir água, Então, cadê? Atrás dela, aqui, achei, vamos lá, Panqueca, tira aí, Eu acho que você tem que estar montado em cima de mim, na verdade, eu tenho que estar montado em cima de você, excelente, Terei água em abundância para minhas plantações, obrigado pela ajuda, vamos acabar com essa seca muito em breve, Aí ganhamos mais gold, galera, ó, 500 e lá vai mordoada, Para quem estava só com cento e pouco, agora já está com 500, né, então a gente já pode ir na nossa fazendinha, galera, A gente já pode ir na nossa fazendinha, colher lã, colher ovos de galinha e comprar uma ovelha negra, Comprar uma ovelha boladona negra, galera, para poder, para a gente poder terminar a quest do soluço, Ó, pegamos aqui, pegar o alvo de galinha, caramba, a gente não comprou ração, Ah, não comprou uma ração para galinha, porque a gente não tinha gold, Não vou comprar ração agora, galera, eu vou, vou ver quanto que custa a ovelha, Para poder economizar dinheiro, Cara, é, ração para ovelhas, animais, Ovelha negra, 200 e pouco, Comprar, Vamos lá, comprar uma, Compramos uma ovelha negra, Tem até uma spider aqui, ó, orb spider, Que é novo, até dia, Até dia 11 do 1, Não, 1 do 11, Você pode comprar ela, vou comprar uma, Para que isso faz? É, ganhe umas, Um, um, Um feed de spider, Por 30 minutos, Hum, não, Valeu, valeu, Clicar aqui, Pegar nossa ovelhinha, Agora a gente vai dar, Comidinha para ela, A gente vai comprar, Ração de ovelha, Comprar quantos? Duas, né, Duas rações de ovelha, Caramba, 38, É um roubo isso, E duas de galinha, Aí, já está um pobrinho de novo, Já está um pobrinho de novo, Cara, Vamos lá, É para um bom, É para a gente terminar, Galera, A nossa, Nossa quest é do, Do soluço, Beleza, Vamos entregar agora, Agora vamos entregar aqui, Da, Beleza, Beleza, Não tem mais nada aqui, Para se a gente tivesse uma galinha, Deixa eu ver se a gente ganhou alguma coisa, Não ganhou mais nada, Não tem mais nada, Apesar que a gente tem 3 aqui, 3 slots, Vamos colocar aqui 3 slots, A gente deve ter ganhado, De alguma forma, Aqui, E, Opa, Aqui, Beleza, Show de bola, Deixa eu colher essas paradas, Que estragou, Isso aqui são um dragonip, Beleza, E a gente pode trocar aqui também, Galera, Opa, Tem um malzinho aqui, Verifique o seu inventário, Para usá-la, A gente ganhou tudo ali, Ia, Ganhou um monte de coisa aqui, Cara, Ganhou um monte de coisa aqui, Calma aí, Calma aí, Ganhamos esse trequinho aqui, Vou botar aqui, O pezinho de chulé, Cadê o pezinho de chulé, Vou botar aqui, O totem, Depois a gente organiza com calma, Galera, O totem aqui, O viking, Boladão, A mesinha, A gente pode ganhar uns, Os animaizinhos, Né, Vamos ver se a gente ganhou, De repente a gente ganhou, Beleza, Aqui tá tudo ok, Ganhamos aqui umas paradinhas, Vamos ver aqui, Clicar aqui nos animais, De repente a gente ganhou, Ovelhinha aqui, Ia, Ganhou umas ovelhinhas pretas, E uma branca, Galinha, Ganhamos aí, Agora sim, É, Ganhou bastante coisa galera, Que legal, Vamos clicar aqui, Nas ovelhinhas que tá precisando, São duas, Comprar mais duas rações, De ovelha, A ração de ovelha, Por incrível que pareça, É mais barato, Que a ração de galinha, E mais duas rações de galinha, Caraca, Ganhamos dinheiro de novo, Ganhamos bastante dinheiro cara, Recuperamos dinheiro aqui cara, Agora que eu vi, Aí, Alisson flash, Salve salve Alisson, Tamo junto, Então, Vamos lá, Daqui ó, Vamos lá, Comidinha, Comidinha, Para ovelhinha, E comidinha, Para galinha galera, Ó, Beleza, Agora que a gente pode fazer também, Já que a gente ganhou, 500 de gold, A gente pode, Comprar mais coisa, Eita, Vamos lá, É, Expansão prédios, Curral de ovelha, Curral de galinha, Curral de ar, Que não dá para comprar, Curral reforçado, Curral de galinha reforçado, Também não quero comprar, Eu acho que a gente já, Irração de aranha, Ah, Legal isso, As aranhas se alimentam com uma dieta bastante, Constante de insetos como grilos, Tem curral de aranha também? Deixa eu ver aqui, Prédio, Curral de aranha, Não, Só tem do Fox, A gente não tem de aranha, Ah, Tem aqui ó, Golden orb spider, Que legal, Bacana isso cara, Só vale até o dia 1º do 11, Depois a gente vê isso aí, Para comprar, Então é isso pessoal, Esse vídeo vai ficando por aqui, Se vocês gostaram, Se gostei, Comenta aí, Favorita o vídeo, Lembrando para a galera que está chegando agora, Que é nova no canal, Que ainda não é inscrito, Se inscreva galera, Até o próximo vídeo, Um forte abraço, E tchau, E tchau,